Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson E hoje eu vim contar a minha experiência de ter assistido um filme em 4D O filme, saiu aquele filme, Criaturas Mágicas que Aqui Habitam Convidado para assistir um cinema 4D aqui em Curitiba A única sala que tem cinema 4D aqui, uma sala mesmo de cinema É no Shopping Pátio Batel Eu já tinha assistido aqueles filmes em 4D que você entra numa casinha assim dentro do shopping E aí lá você treme, treme, treme E assistiu, sei lá, uma águia sobrevoando junto com uma mulher A experiência foi tipo, terrible, sabe? Terrible Só que essa experiência foi tipo, amazing Fomos eu, Felipe e Letícia Tava todo mundo pensando, ah, como é que vai ser? Será que treme a cadeira? Porque no trainerzinho que eles mostram lá, aparece mexendo a cadeira e fazem pare... Realmente foi tipo, what? Assistimos esse filme, Criaturas que Aqui Habitam Eu nunca sei o nome desse filme, então qualquer coisa se eu errava E os efeitos, o filme é muito bom Apesar de ter alguns pontinhos assim, que poderiam ser tipo, mais legais O principal, né? Que eu acho que ele foi meio bobão assim Mas eu acho que tudo bem, né? Com o disco, com o personagem Foi bem legal o filme Eu não vim pra falar do filme em si, ah, experiência do 4D Quando você chega no cinema, ele é geralmente, pelo menos no cinema que eu fui Ele é super mais alto, ele tem assim, você chega, aí você sobe uma escada, aí você sobe outra escada E aí as poltronas estão mais elevadas do que o normal E aí você senta numa cadeira super confortável Um local pra você colocar o seu pezinho Atrás da sua cadeira tem dois buracos E na frente da sua cadeira tem dois buracos Por quê? Esse cinema, ele, ele inter... Sei lá como faz Ele interpreta cheiro Ele interpreta mudanças de clima Ele interpreta sons do ambiente Então, por exemplo, uma coisa que mais me incomodou foi que Me incomodou de modo geral nós três Foi na hora que eles faziam alguma magia assim E aí vinha um sopro aqui no seu ouvido, vinha um sopro Ou... É... E isso foi o que mais me incomodou Mas de resto foi super legal Na hora que tremia assim, todas as cadeiras faziam meio que assim E aí dava uns soquinhos nas suas costas Tinha uns soquinhos lá, que aqueles soquinhos ali Se você tiver com uma dor na coluna Você sai com uma dor pior Porque ele vinha assim, ó E batia bem aqui na parte das costas Não era um soco, era tipo uma batidinha assim Que eles estavam interpretando o ambiente Uma coisa bem interessante Eu acho que isso vai ser muito... Não sucesso, mas vai ser bem evoluído a partir de hoje É a interpretação de cheiro Porque na hora que tem uma parte que eles mostraram pães lá E o cara abriu Aí saiu uma fumaça assim, ó Aí aquela fumaça vinha com um cheirinho Não era cheiro de pão Era apenas um cheiro Isso dá pra saber que no futuro teremos interpretação de cheiro Imagina você na sua casa Aí, por exemplo, a Ana Maria tá lá fazendo um bolinho Aí ela coloca o bolinho, tipo, numa caixinha E aí aquela caixinha analisa o cheiro e envia pra todas as televisões Não vai ser incrível? Aí quando vinha a fumaça Saiu uma fumaça lá da tela, assim, ó Também quando tinha... Quando as pessoas saíam de dentro de casa Aí batia aquele vento, assim, ó Um frio, assim Igual quando você sai realmente de casa Então foi, assim, incrível Incrível, incrível Esses são todos os prós do filme Só que os contras é o valor Assim, pra mim É uma experiência muito bacana e tal Mas não dá pra você ir em todos, todos, todos os filmes Porque o valor é caro Eu sou estudante Então tô um pouco mais complicado Porque eu não tenho carteirinha E pra mim não desconto e tal Então acho meio tensa, assim Mas eu paguei 56 reais E o Felipe e a Letícia pagaram 20 Pagaram metade, né? Mas foi incrível Foi uma experiência muito bacana Eles falam que não é todo filme que tem tantos efeitos assim Então todos os efeitos que não foram feitos no Harry Potter Eles aproveitaram pra fazer nesse filme Então o filme tava, tipo, todo trabalhado Fico imaginando um filme de terror Ou um filme de ação com bastante tiro, assim Eu acho que isso causa um impacto maior Então foi isso Essa foi a minha experiência com o filme em 4D Eu não vou falar sobre o filme Porque, né, você tem que assistir Não adianta eu contar aqui Mas o filme foi realmente interessante Se você gosta da série de Harry Potter Eu acho que seria bacana você assistir esse filme Mesmo que seja em casa Porque o filme realmente vai ser mais Vai ser... Tem mais partes do filme Vai ser igual Harry Potter Milhões de partes Mas é bem bacana, bem bacana mesmo Então é isso Se você gostou não deixe de se inscrever nesse canal aqui embaixo Se clicar no curtir E conferir nesse card aqui Todos os outros vídeos da série do novembro todo dia Espero que você fique com Deus Um beijão e... Tchau! 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 Tchau!